A Justiça do Rio de Janeiro revogou a prisão da mulher que levou o tio morto a uma agência bancária para sacar um empréstimo no mês passado. Quem vai trazer os detalhes direto ao vivo do Rio de Janeiro é o Léo Santana. Boa noite para você, Léo. Boa noite, César. Boa noite a todos. A juíza responsável pelo caso decidiu que Érica de Souza vai responder ao processo em liberdade, mas terá que cumprir algumas medidas cautelares, como se apresentar à Justiça uma vez por mês. A Érica deixou o complexo penitenciário de Gerestinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, hoje à tarde. De acordo com o Ministério Público, ela tentou sacar R$ 17 mil, levando o tio dela, Paulo Roberto Braga, de 68 anos, já morto até o banco. A promotoria denunciou Érica por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver. A Polícia Civil também vai investigá-la por tentativa de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. César. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. O que acontece no Brasil é mais importante e receba notícias personalizadas. O que acontece no Brasil é mais importante e receba notícias personalizadas. O que acontece no Brasil é mais importante e receba notícias personalizadas. O que acontece no Brasil é mais importante e receba notícias personalizadas.